Futebol de 4 horas na área com o especial Futebol Tente Não Ri Um salve aí pro Daniel, pro Emmanuel e pro Black007 que tem comentado nos últimos vídeos E a gente começa com o Vinícius Júnior que até hoje tá tentando dar uma lambreta jogando pelo Brasil O jogador uruguai simplesmente não aceita tomar um drible em circunstância nenhuma O cara já tava irritado com o time adversário tentando fazer cera no final do jogo E cobrou o arremesso lateral dessa forma Geralmente na cobrança de escanteio é aquele empurra e empurra dentro da área Mas com o Belligan e o Haaland é diferente Reza a lenda que quem se inscrever no canal e deixar o like nunca vai tomar caneta nem chapéu O dia que o Kyle Walker se arrependeu amargamente de ter provocado o Juan Mata Quando a bola vier e você furar o chute Lembre-se que até um dos maiores atacantes da história, Cristiano Ronaldo, já passou por isso Pra esse jogador aqui do Campeonato Holandês, o gol já tava tão fácil que ele até relaxou demais O dia que o Vitinha passou muito perto de ser demitido do PSG pelo Mbappé Talvez a coisa mais aleatória que você vai ver hoje é o Speed dando um carrinho no Kaká E o Truck Bar que decidiu tocar essa bola bem na hora que o Bala que não tava olhando Essa daqui foi a primeira e a última vez que o Richardson foi tentar fazer gracinha no Campeonato Inglês O jogador que tentou balançar tanto o adversário que acabou ele mesmo balançado Eu acho que a essa altura já tá um pouco claro que o Luke Onia do Southampton não bate muito bem na cabeça A treta já tava grande dentro da área e o Jimmy Boulart só chegou pra atrapalhar mais ainda O dia que o goleiro Marvin Hitz já fez uma das maiores malandragens já vista numa cobrança de pênalti O zagueiro brasileiro Marcos Antônio teve a pior estreia possível no Campeonato Alemão E o Luizito Soares simplesmente pedindo mão do goleiro dentro da área Uma entrada duríssima do Kimmich no Haaland e olha quem que saiu o legionado Repara bem na malandragem desse goleiro aqui com o Kardasso pra fazer cera no final do jogo O cara viu a oportunidade perfeita de aplicar no jogo a gracinha que ele tava treinando em casa E uma gracinha que foi efetiva foi essa aqui do Evra com o Giggs O Raul foi totalmente traído por um tufo de grama que tinha no campo O árbitro não marcou uma falta em cima do Neymar Cinco minutos depois aconteceu isso Realmente no algoritmo da partida não tava programado que o Wolfsburg ia fazer gol no Dortmund nesse dia aqui Alguém dá um GPS pra esse cara porque ele tá totalmente perdido O dia que a goleira sueca Cristin Doty descobriu que talvez ela estivesse jogando na posição errada O Darwin Nunes perdendo o gol que seria o golaço da carreira dele não conseguindo comemorar o gol que saiu 5 segundos depois A luta do goleiro tem uma colinha que ajuda ele a defender mas ela pode ser a pior inimiga dele se acontecer isso Vindo lá do Japão uma das cobranças de falta mais estranhas que você vai ver hoje Cristiano Ronaldo realmente se atrapalhou na jogada mas ele consertou bonito Já essa daqui do Neymar não teve como consertar mesmo O Mbappé com certeza ganharia essa corrida do cara mas o campo acabou Peter Vincent bateu esse pênalti e lembrou muito rápido da regra do rebote na trave Dá pra fazer uma coletânea de quando o Camavinga tentou dar esse passe de letra e errou E o Sterling que pensou em fazer uma coisa mas as pernas queriam outra O dia que foram substituir o Drogba e pegaram ele de surpresa Esse jogo aqui foi marcado por uma batalha individual entre o Haaland e o Godfrey do Everton A cabeça do Dustin Bonhomme parou de raciocinar ali por uns 5 segundinhos e quando voltou ele tinha feito um gol contra Tchau 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 make it hot like